Tal qual as ondas Que na praia vão quebrar Quando nasce o amor Não pode mais parar Se à noite os nossos sonhos Vão para bem distante Para o mundo ideal Sem maldade nem branco Juntos o tempo passa Passa a velar Horas tão longas Sempre que estamos sós Quando os olhos nos traem Contando os nossos segredos Quando um gesto ou um olhar Valem mais que mil palavras Não há paz, não há guerra Não há frio nem há dor Há uma flor que se abre Quando nasce o amor Quando nasce o amor Não há frio nem há É uma flor que se abre Não há frio nem há Não há frio nem há Seu amor É uma flor que se abre